Música Enquanto a mão do Senhor castiga duramente os filisteus de Asdode, e os assola e os fere de tumores, tanto na cidade do rei Gedor como no seu território, o profeta Samuel começa a seguir com seu chamado. O servo do Senhor sabiamente chama seu povo para uma conversa, e nessa conversa ele diz ao seu povo para não se desesperarem, porque Deus não os abandonou, e diz mais, Sede fortes, aqueles que se afastaram do Deus de Israel, se volta para ele o mais rápido possível, pois a misericórdia dele os alcançarás, isso se vocês se arrependerem de todo o coração. E ele ainda segue dizendo, Pois não foi Deus quem se afastou de vocês, e sim, muito de vós foi quem se afastaram dele, mas nunca é tarde para se arrependerem, assim o façam, e Deus novamente se voltará a vós. Essas belas palavras do profeta Samuel, cairá como um grande alento ao povo de Israel, que neste momento, estão muito precisando de um grande alívio para suas almas. Mas porém, nem todos recebem a palavra, pois Eliud segue irredutível em suas atitudes errôneas, mas mais para o final do resumo falamos dele. Vamos para os inimigos de Israel, pois é, a coisa estão complicadas para o lado deles, eles roubaram algo que é santo, e agora pagam um alto preço por isso. Enquanto o desespero pelos tumores, e também mortes entre seu povo, e em especial o exército filisteu, a rainha Nainer fica desesperada, com o estado de seus soldados. Ela então o chama Ghedor, para um tete-a-tete, e diz, você tem que fazer alguma coisa. Isto está acontecendo, por causa da Arca da Aliança. O rei então, se irrita com sua esposa, pois ele, não quer admitir jamais, a derrota de seu deus Dagon. E não quero saber desse assunto, de jeito nenhum. Mas é só por enquanto, porque tudo vai chegar, a um ponto em que, o rei Durão, não terá saída. Te conto os detalhes, após te pedir algumas coisas, bem rapidinho. Assista um resumo, no capricho. Analise e deixe sua opinião. Se possível, interaja. Mas se gostares, faça-o chegar a mais pessoas. E se pretendes acompanhar o canal, faça o mais importante. Pois bem, seguindo então, com o resumo, você verá, que com a piora, do estado de saúde, dos filhos teus, o rei Ghidor, não se vê saída. Tem que tomar, uma decisão, bem rápido. O rei então, não escondendo, sua preocupação, com a presença, da Arca da Aliança, irá definir, o destino dela, o mais rápido possível. E ele faz isso, na sequência, quando, o soberano, de toda a Felístia, vê e ouve, os homens de Asdode, dizendo, não fique conosco, a Arca do Deus de Israel, pois, a sua mão, é dura, sobre nós, e sobre Dagom, nosso Deus. Faça alguma coisa, grande rei Ghidor, pois, a situação, está cada vez, mais pior, entre os filisteus. Muitos estão mortos, outros, estão, terrivelmente, doentes, com tumores, enormes, por todo o corpo. Se não tomares, uma decisão, os povos filisteus, irão, se desfalecerem. o rei, após, ouvir, tudo isso, e também, ser pressionado, pela sua própria família, e em especial, a sua própria esposa, Anainer. Ele, então, manda chamar, os mensageiros, e ao chegarem, ao palácio, Ghidor, manda eles, irem atrás, dos líderes, filisteus, lhes, informando, que o rei Ghidor, os convocam, para uma reunião, de emergência, para que seja, decidido, qual será, o destino, mais adequado, para o objeto, que guarda, as tábuas, dos dez mandamentos, e outros itens, sagrados. Então, os mensageiros, obedecem ao rei, e vão, cumprirem, seus deveres. E na sequência, acontece, a tal reunião. Congregam-se, todos os príncipes, dos filisteus, e ao perguntarem, o que faremos, da arca, do Deus de Israel? Alguém aí, tem uma bela resposta? Então, alguns respondem, mande, que levem, a arca, do Deus de Israel, até a cidade, de Gat, e depois, de cidade, em cidade. Ghidor, então, ouvindo isso, e sem se esquivar, e querendo, quem sabe, se livrar, da fúria de Deus, ou pelo menos, é o que ele acha, né? Ele, então, manda, que levem, então, como eles querem, sem saber, que o drama, dos filisteus, irão aumentarem, aumentarem ainda mais, pois, com Deus, não se brinca. E na sequência, então, eles a levam, a arca, sagrada, até Gat, mas, como eu disse, o pior, ainda está por vir, mas, já te conto, agora, vamos falar, de Eliud, de porquê, o homem, que já brigou, com os levitas corruptos, já perdeu um filho, na guerra, continua adorando, o Deus Baal, e também, o Deus Dagom, e não ouve, os conselhos, de sua mulher, nem de seu filho, pois, o homem, que não quer saber, nem dos conselhos, do profeta Samuel, que neste momento, seria o mais sensato, a fazer, ele não quer, saber de nada, e se aprofunda, cada vez mais, em atitudes, contra, os mandamentos, do Deus de Israel, e essa atitude, de Eliud, vai lhe render, algo muito triste, na vida dele, pois, o homem, que continua, blasfemando, contra Deus, terá um castigo, cruel, mas isso, em episódios, posteriores, pois bem, vamos, voltar agora, para Asdode, ou melhor, no caso agora, é a cidade, de Gat, pois, a arca de Deus, se encontra, lá, neste momento, e como eu disse, a mão do Senhor, está, contra aquela cidade, e como em grande terror, pois, o Deus Todo-Poderoso, fere os homens, daquela cidade, desde o pequeno, até o grande, e também, lhes nascem, terríveis tumores, isso, pelos seus, pelos seus, corpos, e, então, ao verem, que, a coisa, está piorando, os líderes, dos filisteus, decidem, que levem, a arca, para, a Ekron, e é exatamente, o que fazem, na sequência, eles, levam, a arca, de Deus, a Ekron, só, que chegando lá, o povo, de lá, já ficam, muito, apavorados, pois, os boatos, já se espalham, por todos, os lados, e, ao verem, a arca, chegar, até eles, eles, se desesperam, e, não é por menos, né? Pois, então, se sucede, que, lá, chegando, a arca, os, ekronitas, exclamam, dizendo, transportaram, até nós, a arca, do Deus, de Israel, isso, para, nos matarem, e, a nós, e ao nosso povo, mas, nada, adianta, eles, exclamarem, pois, os homens, que, não morrem, são, atingidos, com tumores, e, o clamor, da cidade, sobe, até o céu, já, Malquias, segue, com sua esposa, trancafiada, no palácio, Felisteu, sem, ter, como, se defender, das atitudes, do marido, pois, o futuro, da hebreia, continua, incerto, já, que, Malquias, ou melhor, Lucier, já, foi, declarado, sucessor, do reinado, Felisteu, e, não, podendo, ter, uma, rainha, israelita, vale, lembrar, que, que, dez, o irmão, mais velho, de, Lucier, que, já, está, mordido, por, seu irmão, caçula, estar, tomando, seu lugar, no trono, ele, vai, continuar, pressionando, Lucier, para, que, ele, tome, uma decisão, o mais rápido, possível, e, claro, tentando, fazer, com, que, Lucier, desista, do futuro, reinado. E, voltando, para, Ekron, em vista, dos acontecimentos, aos povos, de lá, mediante, a presença, da arca, do Deus de Israel, eles, tomarão, uma nova, decisão, mas, isso, é assunto, para, os próximos episódios, então, te conto, nos próximos, resumos. Olha só pessoal, eu criei um novo canal, para também, postar assuntos, relevantes, sobre, novelas, e séries bíblicas, querendo alguém, conferir, fazer uma visitinha lá, fiquem à vontade, pois o link, se encontra, na descrição, deste vídeo. Se você, ficou aqui, até agora, é porque, gostou do resumo, não é mesmo? Então, antes de ir embora, se possível, deixe o seu like, e também, seu comentário, se possível for, queira compartilhar, este vídeo, nas redes sociais. Se você, ainda não se inscreveu, no canal, queira se inscrever, ative também, o sino de notificações, para que, quando eu postar, um novo vídeo, aqui no canal, o YouTube, te avise, assim, você fica, por dentro, de tudo, que acontece, nas superproduções, bíblicas. Obrigado, até o próximo vídeo. E aí, E aí, o próximo vídeo. 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 E aí, o próximo vídeo. o próximo vídeo. E aí, E aí, E aí, E aí, o próximo vídeo. E aí, o próximo vídeo. 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 Amém. Amém. Amém.